Um cabeleireiro do Rio de Janeiro não aceita dinheiro como pagamento no salão dele, o motivo é muito nobre. O corte de cabelo foi aprovado, então hora do pagamento. Uma caixa de bombom? Prontinho, esse é o pagamento. E esse chocolate tem destino certo, vai adoçar o dia de um profissional de saúde. As caixas de bombom recolhidas são entregues nos hospitais da região onde ele mora. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Uma forma que o Jaivson encontrou para agradecer. Nesse exato momento nós descobrimos que eles são os verdadeiros heróis. Esse vídeo foi gravado na unidade de pronto atendimento e mostra o momento da entrega de cerca de 40 chocolates. Vamos firme que toda essa dificuldade que está acontecendo no Brasil vai passar. Jaivson escolheu esse centro de saúde para homenagear o Fernando, cliente amigo, que trabalhava ali e morreu depois de contrair o coronavírus. Além de trazer uma caixa de bombom, outra forma de você garantir o pagamento e um corte de cabelo bonito do Jaivson é só trazer um cobertor. Esses daqui vão ser entregues aos moradores de rua. Essas imagens foram gravadas num dia frio no Rio. Jaivson chega a cobrir um senhor que está deitado na calçada. Tchau. Fica com Deus. O orgulho da dona Vilma. Eu só tenho que agradecer a Deus e eu fiquei emocionada por ele. Porque ele continua assim, esse filho maravilhoso, ajudando sempre o próximo, ajudando as pessoas. Entendeu? E que eu amo muito. Com 23 anos de idade, Jaivson, ou GN do corte, sabe muito bem o que quer. Eu não fiz nada para aparecer na internet. Graças a Deus aconteceu tudo e eu estou muito feliz com isso tudo que está acontecendo.